O Dia das Crianças é só na segunda-feira, mas aqui na Terceira Via TV, a festa começou hoje. Com direito a pula-pula, algodão doce, pipoca e a ilustre presença da ratinha Mini e do Chaves, a Caravana da Alegria trouxe um grupo de crianças para passar uma tarde bem divertida na emissora. Os meninos e meninas conheceram os bastidores da TV e se divertiram em descobrir os truques feitos durante a edição de um programa. Vamos aplaudir nossos convidados? Formando um trenzinho, a Caravana invadiu o segundo andar do prédio para conhecer a redação do jornal online Terceira Via. Depois de conferir de pertinho tudo o que acontece no nosso sistema de comunicação, a criançada participou de uma oficina de origami. Pois é, eu gosto sempre de inovar, criar, literalmente. E quando eu era pequena eu assisti um filme A Fábrica de Chocolates, que todas as crianças tinham a curiosidade de saber como era a fabricação do produto, enfim. E também quando eu era pequena eu sempre tive vontade de entrar numa emissora de televisão e saber como tudo era feito. Aí, Tia Lelê, então eles vão descobrir o passo a passo de como é feito o Caravana da Alegria, né? Isso, através da parte de produção, do estúdio, como tudo é montado, nosso roteiro. Parece fácil, gente, mas dá um trabalho. O tio Sam comandou um show de mágica e mostrou que a televisão e a magia podem ser bem parecidas. Eu senti medo que, tipo assim, a gente vê lá na câmera que nosso corpo sumiu. O que você mais gostou aqui hoje? Tudo. Tchau, tchau, tchau.